Com o jogo que nos traz aqui um desafio diferente, para além do desafio normal com que nós encaramos qualquer jogo, que é conquistas os três pontos, acaba por ser interessante o facto da equipa do Fontinhas ter mudado de treinador esta semana, e portanto, no que a preparação do jogo diz respeito é extremamente diferente, porque nós não temos qualquer tipo de referência como é que o nosso adversário pode jogar. E isso obriga-nos a estar preparados para diferentes cenários, e portanto, a forma como temos trabalhado e a forma como a nossa versatilidade tática se tem demonstrado ao longo dos últimos tempos, dá-nos segurança para encarar este desafio. É um coletivo que tem demonstrado qualidade, jogadores com talento, nós jogamos em nossa casa e, portanto, temos a responsabilidade de fazer um bom jogo, principalmente do ponto de vista ofensivo, criando muitas oportunidades junto da baliza do adversário, e isso é o nosso foco. Não muda porque nós encaramos o nosso dia-a-dia como um desafio, sempre com o objetivo de sermos melhores e de chegarmos mais bem preparados a cada desafio. E, portanto, de nada nos serve estarmos a pensar no que é que vai passar daqui a um mês e meio, e perdemos completamente o foco daquilo que nos interessa agora. E aquilo que nos interessa é perceber que esse momento é o momento que ainda está a longínquo no tempo, e, portanto, temos mais tempo, mais oportunidades para crescer, para melhorar, para sermos uma equipa mais competente, para identificarmos onde é que não estamos tão bem, e conseguimos trabalhar em cima disso, para depois, num momento da verdade, nos preocuparmos, obviamente, em dar a melhor resposta. Jogo em casa, junto dos nossos, temos sentido um grande apoio, tanto em casa quanto fora, e, portanto, não vai fugir à regra de certeza, e apelamos para que marquem presença em grande número, porque com eles somos sempre mais fortes. E, portanto, não vai fugir à regra de certeza, e, portanto, não vai fugir à regra de certeza, e, portanto, não vai fugir à regra de certeza.